Faltando apenas um mês para o Enem, nós preparamos uma reportagem com dicas de alunos e professores para essa reta final. A estratégia da Beatriz para chegar bem nas provas é fazer questões todos os dias e não deixar a ansiedade tomar conta. Não adianta estudar tudo de uma vez, não adianta estressar e colocar uma montanha de coisas para você fazer. Tem que ficar relaxado e com a mente relaxada e descansada é que realmente se absorve o conteúdo. Já a Bianca nos próximos dias vai focar na redação. Nesse final eu tenho tentado desenvolver mais habilidades de escrever mais rápido realmente e dar tempo, escrever um texto de qualidade mais com o tempo. As estratégias de preparação nessa reta final podem variar de aluno para aluno, mas em geral os professores recomendam que o melhor a fazer, além de controlar a ansiedade, é revisar o conteúdo aprendido ao longo do ano. Essa talvez seria uma das principais estratégias que eu recomendaria, fazer as questões anteriores, fazer um retrospecto daqueles assuntos que são mais recorrentes. Eu separo duas ou três matérias por dia para fazer questões, eu estou dando um foco maior nas matérias que valem mais para o curso que eu quero. Outra dica é se preparar física e mentalmente para as cinco horas de prova em cada dia do Enem. E claro, é preciso também reservar momentos para o descanso. Provavelmente vou manter um ritmo de estudo mais acelerado só nessas próximas duas, três semanas, para começar a desacelerar nas semanas mais próximas. Porque ficar cansada e esgotada mentalmente não vai me ajudar em nada.